No mundo de Melissa Wood, mistérios e segredos espreitavam em cada esquina, aguardando pacientemente para serem desvendados. Sua vida era como um quebra-cabeça intrincado, com peças faltando e perguntas sem resposta, cada uma carregando o peso de uma história oculta. Mas, dentre todas as incógnitas que a assombravam, havia uma que se destacava sobre todas as outras. Sua própria origem. Nesta história envolvente e repleta de reviravoltas, testemunharemos como a genética se tornou a chave para desvendar os enigmas que assombraram Melissa Daniels. Através de revelações surpreendentes e descobertas chocantes, seremos transportados para um mundo onde os segredos do passado se encontram com a promessa do futuro. Prepare-se para uma jornada emocionante rumo à verdade, onde cada fragmento de DNA pode ser a peça fundamental para o quebra-cabeça de uma vida. Aos sete anos de idade, Melissa Daniels sentiu como se o mundo desabasse ao seu redor, quando, em 1999, seu pai faleceu inesperadamente. Ela se viu mergulhada em uma dor profunda e avassaladora, tentando compreender como poderia seguir em frente, sem a presença reconfortante daquele que a havia criado e amado desde o seu nascimento. Nos anos que se seguiram, Melissa lutou para lidar com a perda. Cada dia era uma batalha para encontrar normalidade em um mundo agora tingido de tristeza e de incerteza. Mas, quando ela completou 14 anos, sua mãe decidiu revelar um segredo que mudaria tudo. Numa noite sombria, sua mãe a chamou para conversar e foi então que ela compartilhou uma notícia chocante. O homem que Melissa tinha chamado de pai durante toda a sua vida, na verdade, não era o seu pai biológico. O choque atingiu Melissa como um raio, despedaçando a ilusão de estabilidade e de segurança que ela havia construído ao redor da memória de seu pai. Sentimentos de confusão, traição e de raiva se misturaram dentro dela, enquanto ela tentava processar esta revelação devastadora. Sete anos se passaram desde a perda de seu pai, e agora, aos 14 anos, Melissa estava enfrentando uma nova realidade. Uma nova dor que a levava a questionar tudo o que ela achava que sabia sobre a sua própria identidade. Enquanto a verdade se infiltrava em sua mente, Melissa se encontrou em uma encruzilhada, lutando para reconciliar o seu passado com sua nova compreensão do presente. Ela se viu mergulhada em um turbilhão de emoções, em uma jornada tumultuosa em busca de respostas que pareciam ser cada vez mais elusivas. E assim, envolta em um mistério que se estendia por anos, Melissa embarcou em uma busca desesperada pela sua verdadeira origem, em meio a sombras e segredos que ameaçavam consumir não apenas a sua mente, mas também a sua alma, alheia ao fato de que, em breve, a sua vida mudaria para sempre. Melissa Daniels cresceu carregando consigo o peso da incerteza sobre a sua verdadeira identidade. Em 2018, aos 26 anos de idade, ela era mãe de dois filhos pequenos e uma dedicada professora de inglês. Apesar de sua vida plena e feliz, havia uma lacuna em sua alma que ela sentia que precisava preencher. O desejo de descobrir mais sobre as suas raízes e sobre quem era o seu pai biológico tornou-se uma obsessão silenciosa para Melissa. Ela sabia que precisava de respostas para entender completamente quem ela era e de onde ela vinha. E, segundo ela, é difícil não saber quais são as suas origens, pois a informação genética que ela herdou de seu pai biológico representa 50% de quem ela é biologicamente. E, além do que, esta informação genética não está estritamente confinada a ela, pois parte deste DNA ela transmitiu aos seus filhos. Foi então que ela ouviu falar sobre os testes genéticos e sobre a vasta base de dados do Ancestry.com. Intrigada com a ideia de usar a ciência para desvendar o seu passado, Melissa decidiu que era a hora de tomar medidas concretas para descobrir a verdade. Ela adquiriu um kit de teste de ancestralidade e enviou pelo correio uma amostra de sua saliva contendo seu DNA. A seguir, ela aguardou ansiosamente pelos resultados que poderiam, finalmente, fornecer as respostas que ela tanto buscava. Enquanto os dias passavam, Melissa sentia-se cada vez mais impaciente, ansiosa para, finalmente, conhecer suas origens e entender mais sobre a sua própria história. Ela sabia que o processo seria emocionalmente desafiador, mas estava determinada a enfrentar o desconhecido de frente. E, então, quando os resultados finalmente chegaram, Melissa segurou a respiração, enquanto ela examinava cada detalhe. Ela tinha esperanças de encontrar primos de segundo ou de terceiro grau. Mas, ao abrir o resultado do teste genético, ela teve uma grande surpresa. Entre os familiares encontrados através da partilha de informação genética, estavam, de fato, primos distantes. Porém, o resultado indicava a identificação do seu pai biológico. De acordo com a correspondência na base de dados de DNA, o pai de Melissa era um homem chamado Ted Woods. Aqui no canal, há diversos vídeos nos quais eu abordo a genealogia genética e a sua aplicação na resolução de casos criminais. Como, por exemplo, no caso de Andy Dodd e também de Sarah Yerberoff, cujos links dos vídeos eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. E a genealogia genética permite a identificação de indivíduos através de correspondências parciais de DNA. E essa correspondência pode ser feita através dos parentes distantes do indivíduo em questão. Ou seja, a pessoa em questão pode nunca ter feito um teste genético. Porém, se pessoas que têm algum vínculo genético com ela pode ser até mesmo um parente distante que ela nunca viu em toda a sua vida, como um primo de terceiro grau, realizar um teste genético e depositar a sua informação genética em uma dessas bases de dados de acesso público, através de correspondências parciais de DNA e também pesquisas de registros de nascimento, de casamento e obituários, é possível fazer conexões entre familiares e chegar até indivíduos que nunca depositaram a sua própria informação genética em uma base de dados. Mas, voltando à história de Melissa Daniels, este não foi o caso de seu pai. A informação genética de Teddy tinha sido depositada na base de dados do Ancestry por ele próprio, que foi motivado a fazê-lo por razões pessoais que remontavam ao seu passado. Uma garota, que aqui vai ser chamada de Sofia, era uma estudante do ensino médio, inteligente, sonhadora, cheia de vida. Durante o seu último ano na escola, Sofia conheceu um rapaz chamado Linwood Gray. Linwood era charmoso, engraçado e cativante. Ele e Sofia apaixonaram-se perdidamente e rapidamente tornaram-se inseparáveis. No entanto, o que começou como um conto de amor adolescente, logo se transformou em um desafio inesperado. Pouco tempo depois de começarem a namorar, Sofia descobriu que estava grávida. Ela estava assustada e confusa, mas também sentia uma alegria indescritível ao pensar no bebê que estava crescendo dentro dela. Sofia decidiu contar a Linwood sobre a gravidez, esperando que ele ficasse ao seu lado. Porém, quando ela compartilhou a notícia com ele, Linwood reagiu de forma inesperada. Ele entrou em pânico e disse que não estava pronto para ser pai. E sem mais explicações, ele simplesmente desapareceu da vida de Sofia. Como coração partido e sem apoio do pai da criança, Sofia enfrentou a gravidez sozinha. Ela lutou contra seus medos, dúvidas e incertezas, mas também encontrou forças dentro de si para enfrentar essa jornada. Quando finalmente deu a luz a um belo e saudável menino, ela segurou seu precioso bebê nos braços e soube que faria qualquer coisa para protegê-lo. Contudo, Sofia também sabia que não estava em posição de fornecer ao seu filho tudo o que ele merecia. Ela enfrentou uma decisão angustiante e, no final, decidiu colocar o bebê para a adoção. Esta foi uma escolha difícil, cheia de dor e pesar. Mas Sofia acreditava que estava fazendo o melhor para seu filho. E apesar da tristeza que a consumia, ela tentou seguir em frente com sua vida. O filho de Sofia foi adotado pela família Woods, um casal composto por duas excelentes pessoas e que decidiram dar ao bebê o nome de Theodore, chamado carinhosamente de Ted. A família Woods era uma boa família e Ted cresceu em um lar cheio de carinho e muito amor, cercado de apoio e oportunidades para crescer e florescer. O casal Woods fez questão de proporcionar a Ted um ambiente estável e estimulante, onde ele pudesse desenvolver todo o seu potencial. O casal Woods seus pais adotivos o incentivaram a perseguir seus sonhos e a nunca desistir, independentemente dos desafios que enfrentasse. Conforme Ted crescia, tornou-se evidente que ele tinha uma paixão pela justiça e pelo entendimento das leis. Ele demonstrava interesse sobre questões sociais e políticas desde muito jovem e sempre defendia os valores de igualdade, da justiça e da equidade. ao chegar à idade adulta, Ted decidiu seguir uma carreira no campo jurídico. Matriculou-se na faculdade de direito com determinação e entusiasmo, buscando adquirir todo o conhecimento e habilidades necessários para fazer a diferença no mundo. E assim, como um coração cheio de gratidão e determinação, ele embarcou em sua carreira jurídica, com a firme convicção de que poderia fazer a diferença em sua comunidade e honrar o amor e o sacrifício de seus pais adotivos e de sua mãe biológica, Sofia, com quem ele finalmente se reencontrou no início da sua vida adulta, em meados da década de 1990. Após se reunir com sua mãe biológica, Ted sentiu uma mistura de emoções. Ele estava feliz por finalmente conhecer uma parte importante de suas origens, mas ao mesmo tempo uma sensação de incompletude o dominava. Ele desejava ardentemente descobrir mais sobre a outra metade de suas origens, suas raízes paternas, das quais ele nada sabia. Com o avanço da tecnologia e a popularização dos testes genéticos de ancestralidade, Ted viu uma oportunidade de preencher esse vazio em sua história pessoal. Em 2018, ele decidiu realizar um teste de ancestralidade para obter informações sobre a sua linhagem paterna. Ele adquiriu o teste, enviou sua amostra de DNA pelo correio e aguardou ansiosamente pelos resultados. Sua informação genética foi então depositada na base de dados do Ancestry.com, onde milhões de outros perfis genéticos estão armazenados. E foi assim que, anos depois, sua filha Melissa conseguiu localizá-lo. Agora, esta história tem uma reviravolta surpreendente. Ted não teve o mesmo comportamento que em Linwood, ou seja, ele não abandonou a sua filha Melissa. Na verdade, Ted sequer sabia que ela existia. Apesar de ser seu pai, Ted e a mãe de Melissa nunca se encontraram. O jovem de 21 anos, Ted Woods, estava na faculdade, prestes a se formar em direito. Em uma manhã como outra qualquer, Ted estava lendo o jornal, até que viu um anúncio que chamou a sua atenção. O anúncio em questão era sobre a doação de esperma e retratava que os doadores, além de auxiliar casais a realizar o seu maior sonho que era ter um bebê, recebiam uma compensação financeira de 100 dólares por cada doação. Mais motivado por receber o dinheiro que em realizar um ato de bondade, Ted não pensou duas vezes e imediatamente respondeu ao anúncio. Poucos dias depois, Ted saiu da clínica com 100 dólares no bolso e a certeza de que sua doação tinha sido anônima. mas o que Ted não sabia era que com o avanço das tecnologias empregadas nas análises de DNA, anos depois, este ato iria trazer consequências não só para ele, mas também para toda a sua família. Quase três décadas depois, Ted, em busca de seu pai biológico, depositou a sua informação genética na base de dados do Ancestry.com. Ao longo dos anos, ele encontrou alguns parentes distantes e quando, em abril de 2018, o Ancestry o notificou sobre uma nova conexão no banco de dados, ele assumiu que era mais um primo distante. Mas, desta vez, a mensagem era diferente. A correspondência era com uma filha que ele sequer sabia que existia. ao ser contactado por Melissa, Ted, agora casado e pai de três filhos, decidiu simplesmente ignorar o apelo da jovem mulher e não respondeu a sua mensagem. O choque e a perplexidade tomaram conta de Ted quando ele percebeu a magnitude dessa revelação. Nessa altura, ele nem se lembrava que já tinha sido um doador de esperma e nunca tinha suspeitado que um ato impensado de sua juventude pudesse ter consequências tão profundas e duradouras. No Texas, apesar de ignorada, Melissa estava determinada a não desistir e enviou outra mensagem a Ted. Desta vez, compartilhando mais detalhes sobre a sua vida e sua busca por suas raízes e, principalmente, deixando muito claro que ela não estava em busca de compensação financeira, mas apenas queria descobrir mais sobre as suas raízes. Enquanto isso, na Califórnia, Ted era consumido por um dilema. Ele, mais do que ninguém, sabia como era carregar o fardo emocional do desprezo e do abandono e ele não queria fazer com sua filha o mesmo que o seu pai tinha feito com ele. Entretanto, ele não via formas de explicar aquela situação para sua esposa. Mais dias se passaram até que Ted finalmente ganhou coragem e disse a sua companheira que precisava conversar. Tensa, ela ouviu o relato de seu marido e quando ele terminou ela mostrou-se compreensiva e disse que não podia julgá-lo pelas consequências de uma decisão que ele tinha tomado há quase três décadas. E você, teria a mesma atitude que a esposa de Ted? Aceitaria pacificamente a descoberta de que o seu companheiro tem uma filha desconhecida? Eu quero muito ler a sua opinião aqui nos comentários. Enquanto isso, os dias passavam como se fossem semanas e Melissa estava à beira de um precipício emocional. Finalmente, depois de muita hesitação e incredulidade, Ted Wood reuniu coragem para responder Melissa. Inicialmente, as trocas de mensagens entre Ted e Melissa foram cautelosas. Ele estava hesitante e ela nervosa. Mas, aos poucos, suas conversas tornaram-se mais pessoais e amigáveis. Eles descobriram que compartilhavam das mesmas opiniões sobre diversos temas, desde política até séries de televisão. A ideia de se encontrarem pessoalmente começou a surgir, mas suas vidas eram agitadas e eles viviam a quase dois mil quilômetros de distância. Então, em dezembro de 2018, a mãe de Melissa faleceu e a ideia de se encontrar com Ted ganhou um novo peso. Melissa sentia-se amarga em relação à situação, perdendo a sua mãe biológica e o seu pai de criação. Ela viu em Ted uma possível conexão com suas raízes, uma parte de sua história que ela finalmente poderia conhecer. Embora Ted deixasse claro que não se via como uma figura paterna para Melissa, ele disse-lhe que estava disposto a encontrá-la e a oferecer-lhe mais respostas sobre sua história familiar. Para Melissa, isso significava tudo. Era a oportunidade de preencher as lacunas em sua identidade e de entender melhor de onde ela vinha. Tudo parecia correr bem, até que Ted fez uma descoberta chocante. ou melhor, duas descobertas chocantes. Melissa revelou a Ted um segredo que abalou as bases de sua realidade. Em outra base de dados, no 23andMe, ela descobriu que tinha correspondência com outras duas garotas, que de acordo com a informação genética, eram suas meias-irmãs. A notícia foi como uma flecha atravessando o coração de Ted, deixando-o atordoado e perplexo. Ele mal conseguia processar a magnitude desta revelação. A ideia de ter filhas que ele nem sabia que existiam era como algo saído de um pesadelo. uma reviravolta no enredo de sua vida que ele nunca poderia ter imaginado. Mas, à medida que o choque inicial passava, uma mistura de curiosidade, esperança e apreensão começava a crescer em sua mente. E assim, envolto em um véu de curiosidade e de incerteza, Ted começou a preparar o encontro marcado para janeiro de 2019, uma data que prometia mudar sua vida para sempre. Melissa e as outras duas filhas de Ted voaram até a Califórnia e estavam tensas com o encontro com Ted, sua esposa e os seus filhos. Seu encontro foi um dos muitos ocorridos nos Estados Unidos nos últimos anos, à medida que os testes de DNA expõem conexões entre pessoas que não faziam ideia e partilhavam laços genéticos. Esses encontros podem ser tensos, naturais ou, com mais frequência, uma combinação de ambos. Enquanto Melissa esperava ansiosamente no saguão de um hotel da Califórnia em um dia ensolarado de janeiro, ela se perguntava como cumprimentar o homem que lhe deu o seu DNA. Um abraço seria muito direto? Um aperto de mão seria muito formal? Ao seu lado estavam suas duas meias-irmãs que ela encontrou através do 23andMe, mulheres em seus 20 anos que também estavam conhecendo Ted, seu pai biológico, pela primeira vez. Ted saiu do elevador e se aproximou delas. Ele estava acompanhado por sua esposa Susan e por dois de seus três filhos, Ethan, de 14 anos, e Olivia, de 7. Olivia entregou desenhos enfeitados com arco-íris que ela tinha feito para suas três novas irmãs. Depois de crescer com dois irmãos mais velhos, que na verdade eram fruto do casamento que Ted teve com sua primeira esposa, ela estava emocionada por de repente ter irmãs. Finalmente, pai e filhas estavam frente a frente. Melissa e Ted se abraçaram calorosamente. O grupo se acomodou nos sofás do saguão do hotel e por um momento todos se encararam. Susan Wood foi quem quebrou o silêncio dizendo às jovens mulheres que Melissa se parecia muito com Ted. A conversa começou a fluir mais facilmente enquanto eles comparavam características faciais, quem conseguia enrolar a língua e movimentos de suas articulações. No final da visita, que se estendeu pela noite adentro, eles já estavam discutindo sobre seu próximo encontro. Melissa disse que conhecer Ted foi realmente bom e muito louco. Eu consigo me olhar um pouco diferente agora, ela disse. Meu rosto faz um pouco mais de sentido. Vejo de onde isso ou aquilo vem. O encontro correu bem, mas, apesar da alegria de finalmente conhecer suas filhas, Ted expressou uma preocupação crescente. Ele admitiu estar apreensivo com a possibilidade de ter muitos outros filhos espalhados pelo país, uma realidade potencialmente assustadora que agora paira sobre a sua mente. Enquanto ele se esforçava para se conectar com suas filhas recém-descobertas, Ted também se via sobrecarregado pela incerteza que o seu futuro reserva. A ideia de uma família estendida, desconhecida e as complexidades emocionais que isso pode trazer o deixam inquieto. Em apenas uma ejaculação, um homem produz, em média, de 80 a 300 milhões de células reprodutoras. Apesar de alguns bancos de esperma afirmarem que limitam o número de vezes que eles utilizam o esperma de um mesmo doador, ainda assim, é possível que as células reprodutoras de Ted tenham sido utilizadas para conceber dezenas de bebês. Este número lançou uma sombra ainda maior sobre a mente de Ted, deixando-o ponderando sobre a extensão do potencial impacto do seu ato de doação realizado aos 21 anos de idade. Quantos outros filhos ele tem por aí? Apesar de toda a alegria e toda a gratidão por conhecer as suas filhas, Ted enfrenta agora uma nova jornada de autodescoberta e reconciliação. Um novo caminho marcado por desafios inesperados e perguntas sem respostas. Quanto à ancestralidade de Ted, ele parcialmente encontrou o que procurava como kit de DNA adquirido através da internet. Informações sobre Linwood Gray, o seu pai biológico. E o que ele descobriu foi perturbador. Através do Ancestry, Ted se conectou com alguns parentes de seu pai que disseram que Linwood tinha um temperamento explosivo. Em 2017, depois de juntar informações obtidas através de seus parentes e também do Departamento de Polícia de Houston, Texas, Ted se viu diante de uma imagem perturbadora e inesperada sobre como a vida do seu pai se desenrolou. Depois de engravidar a mãe biológica de Ted e de desaparecer, Linwood foi para a universidade. Ele se formou e a seguir se casou com uma mulher de quem mais tarde ele se divorciou. Pouco tempo depois do divórcio, Linwood assumiu-se homossexual e começou a namorar com um rapaz. Os dois foram viver juntos em uma casa localizada em Houston e, numa noite, em 1982, o casal se envolveu em uma briga acalorada. E durante esta discussão, Linwood, então com 33 anos, tirou a vida de seu companheiro e a seguir a sua própria. A revelação de que seu pai tinha tirado a vida de outra pessoa sacudiu Ted Wood até o âmago de sua existência. A primeira reação foi um turbilhão de sentimentos, uma mistura vertiginosa de choque e incredulidade. Caramba, isso não é o que você espera que o caminho da vida de alguém tenha seguido, murmurou ele para si mesmo enquanto tentava assimilar a notícia que acabara de receber. Mas não era apenas o impacto do inesperado que o atingiu, havia também o lampejo de decepção ardendo em seu peito, uma pontada aguda de pesar. Ted disse que aquela revelação estava longe de qualquer expectativa que ele pudesse ter alimentado quando, há tempos atrás, depositou seus dados genéticos no Ancestry.com. Mas esses fatos reforçam a ideia de como a vida pode ser imprevisível e como os laços de sangue e os mistérios do destino podem tecer uma teia intrincada de conexões inesperadas. No entanto, apesar do turbilhão de emoções que o assaltava, Ted obteve conforto e admiração na conexão que encontrou com Melissa Daniels e suas duas outras filhas. Ele se viu impressionado com as semelhanças entre ele e Melissa e comovido pela cumplicidade e afeição que as três garotas compartilhavam. No desfecho desta história repleta de reviravoltas e revelações de segredos inesperados, torna-se evidente que a genética desempenhou um papel fundamental na revelação do enigma que assolava Melissa Daniels. Por meio da análise de seu DNA e da exploração dos bancos de dados genéticos, Melissa finalmente encontrou as respostas que há muito tempo buscava. O fato de Ted não saber quantos filhos ele tem espalhados pelo mundo acrescenta uma camada adicional de mistério e de complexidade a esta história. A incerteza sobre quantos outros filhos ele pode ter gerado lança uma sombra sobre o seu entendimento do que é paternidade e também sobre a sua própria identidade. Essa descoberta não apenas ressalta a importância da genética na revelação de laços familiares mas também destaca as consequências imprevistas e profundas de decisões feitas no passado. Enquanto agora Ted confronta a possibilidade de um legado que ele mal conhece ele também está face a face com questões de responsabilidade conexão e o significado de ser pai. No mesmo tema mas em caminhos distintos enquanto Ted está preocupado com a extensão de seu legado genético há outro personagem que merece atenção. Um norte-americano conhecido como o doador de esperma que tem uma história que desafia as nossas expectativas. Com uma abordagem descomplicada e definida por ele como altruísta ele oferece seu esperma gratuitamente a mulheres e casais que sonham em ter filhos. Ele já auxiliou na concepção de cerca de 100 bebês. Caso você queira saber mais sobre essa história fascinante deixe aqui um comentário. eu estou ansiosa para compartilhar com vocês mais detalhes sobre essa história surpreendente e polêmica. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Caso tenha gostado peço que suporte o meu trabalho deixando aqui o seu like se inscrevendo e compartilhando esse vídeo com pelo menos um amigo que você acha que também vai gostar do assunto. Para você que chegou até aqui no fim do vídeo eu deixo meu mais sincero agradecimento muito obrigada um grande abraço e até a próxima. e aí